Fala galera, bem-vindos no canal com mais um vídeo, eu estou trazendo aqui de novo, estou fazendo um remake aqui, um jogo que eu trouxe aqui no canal, logo no início do canal, tem uns dois anos já, e é isso mesmo que vocês estão vendo, estou retrasando aqui o jogo do Mad Max, vamos voltar aqui, só que esse aqui eu vou fazer uma coisa diferente gente, estou trazendo ele aqui em 4K, totalmente em 4K, certo? A série vai ser do início ao fim, eu vou fazer ele todo em 4K, então a qualidade superior aqui que a gente jogou a primeira vez, não vai ter as falhas de áudio que as outras tem, não vai ter que ler, só a única coisa que pode bugar aqui é o player, o resto não vai bugar não gente, vamos lá, Vamos começar aqui um novo jogo, certo? Eu deletei todas as gravações anteriores, então a gente não tem nenhuma nova gravação, tá? Eu vou jogar a gravação antiga que eu fiz quando eu joguei a primeira vez, também eu deletei, então... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos juntos! Isso é o que é Clever Fox! Ele era um tipo de homem, um que tinha perdido tudo, de novo e de novo. E para isso, ele tinha perdido sua sanidade. Ele era uma jornada nunca terminada do seu passado. Ele acreditava que ele poderia silenciar a cacofonia na sua mente e encontrar paz, além de um lugar que ele chamava de Plane do Silêncio. Ele agora tinha o carro, as armas, as provisões e a fortitude. Ele só precisava de combustível. E aqui, tinha apenas um lugar para ir para combustível. Caste. Gostaria! Escute, meus apóstolos de África! Você já pesou bem. E aqui é a Fox que pensava que ia derrotar a escravir da Scabra Scrotes. a e aí e eu sei que estou jogando esse jogo não para de jogar ele Eu nunca esperava que eu peguei Sendo que eu tenho tempo livre, eu tenho muita cabeça para fazer quem jogar Então eu faço... Não tenho nada para fazer o jogo, porque eu jogo sem jogo Eu acho que o estilo de jogo é muito legal Esse jogo é um... Fall Out E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto